Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Será realizado neste domingo, 30 de setembro, o primeiro torneio Master Gladiadoras de Tapes. O evento será realizado no ginásio do Arrozão, com entrada totalmente gratuita. As inscrições já estão encerradas, e as seis equipes participantes do torneio já estão definidas. Ao todo serão 15 jogos que iniciam às 9 horas da manhã. Prestigia esse evento que fomenta ainda mais o esporte no município. Legenda por Sônia Ruberti